O príncipe imperial do Brasil posta sobre tragédia em Petrópolis e internautas repercutem com críticas a impostos destinados a herdeiro de Dom Pedro II. A repercussão nas redes sociais ocorre nesta sexta de 18, mesmo dia em que o projeto de lei foi apresentado à Câmara Federal para destinar impostos recolhidos pela família Orleans, em Bragança e Petrópolis para vítimas das chuvas. Bom, pessoal, a gente tem que fazer oração pelas vítimas para que não aconteça de novo. Mas outra coisa, faça sua casa na montanha, não na planície, tá? As pessoas fazem casa na planície, aí quando acontece a chuva, a água da enchente invade a casa. Faça a casa na montanha, pelo amor de Deus. Montanha é melhor do que planície. A pessoa faz casa na planície, é claro que vai sofrer com a enchente da chuva. E aí E aí